Hoje eu vou gastar com a firma e as mina da empresa Gops A festinha clandestina de blue jeans e em siroque DJ Pedro tá tocando pros maloca de visão Viva os barracos da vida e o conforto da mansão Hoje o pisante do bairro, eu com passageiro marão As mais gatas da cidade já enche vim vim Ai me mando, cala, me mamando, tô com um relo Sem limite pra você, sou pronto rico Pros policia eu sou a crise e pra quem ficou frustrado no ano 2020 agora é só progresso, invejoso, fica triste Esse ano eu vou contar, esse ano eu vou focar E depois colecionar as notas Esse ano eu vou focar, esse ano eu vou contar E depois colecionar as notas Esse ano eu vou focar, esse ano eu vou focar E depois colecionar as notas Esse ano eu vou focar, esse ano eu vou contar E depois colecionar as notas E depois colecionar as notas E depois colecionar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Hoje eu vou gastar com a firma e a mina da empresa Gops A festinha clandestina de bons jeans e ciroc DJ Pedro tá tocando pros barracas divisão Vivo os barraco da vida e o conforto da mansão Hoje o pisante do básico passagem no marão As mais gata da cidade já estive em voo Animando com ela, me mamando Tô com um relo, sem limite pra você Sou preto rico pros policiais Sou a crise e plaquete Estou frustrado no ano 2020 Agora é só progresso Invejoso, fica triste E esse ano eu vou contar E depois colecionar As notas E esse ano eu vou focar E esse ano eu vou contar E depois colecionar as notas E esse ano eu vou focar E esse ano eu vou focar E depois colecionar as notas Esse ano eu vou focar, esse ano eu vou contar E depois colecionar as notas E depois colecionar as notas E depois colecionar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E é Coringa dos Fluxo